Fala galera, beleza? Tô passando pra falar com vocês aqui hoje sobre esse novo vídeo Sobre o shopping center aqui de Itauranga Vou tá fazendo uma visita lá no shopping center Mostrando pra vocês as lojas Como funcionam aqui os preços Vocês vão tá conhecendo também o Kmart aí Pra poder ter uma noção pra quem quiser vir morar na Nova Zelândia Ter uma noção de preço E como funciona aqui Não esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário Se inscrever no canal também e compartilhar o vídeo, valeu? Pra que esse vídeo possa tá chegando a mais gente aí E também o canal possa tá crescendo Até mais galera, muito obrigado e fica com o vídeo aí Valeu, até mais Então, tô chegando aqui no Bayfair Que é o shopping center mais Famoso aqui da região De Tem um novo agora, chama Crossing Que fica um pouco distante Mas esse aqui é o mais antigo E o mais Conhecido aqui da região Bayfair Então aqui é a entrada principal Né Logo aqui na entrada nós temos dois bancos Gera o cinto Sem cinto a gente não sai Na verdade nós temos três bancos aqui, né O BNZ O SPAC E o ANZ do outro lado ali Aqui ó, Bayfair Então já entro pela porta principal aqui Ali tem um Dominos Pizza também E tem uma loja de Liquor Shop, loja de bebidas Então tá cedo aqui ainda, né Então fica mais fácil fazer vídeo Do meu zelandês no geral não gosta muito de vídeo não Não gosta muito de aparecer não Então você entra aqui ó Tá tudo meio fechado ainda, né Tá abrindo o shopping ainda Tem essa loja aqui de Faz chave E vende alguns aparelhos de celular também Coisas pra aparelho de celular Aqui é a loteria da Nova Zelândia, né O prêmio tá acumulado em 10 milhões De doleta, neozelandês Já joguei algumas vezes Ganhei duas ou três vezes O máximo ganhei foi 80 dólares Ali fica o Coffee Club Negócio de café Sempre tem um brinquedinho pras crianças Aqui é a loja de suco que eles tem aqui Tem a Tank E tem essa loja também Gosta Ali tem a parte de Coisas, produtos de belezas Né Aí aqui tem uma lojinha também de Celulares Conceição celular e capa Tem uma loja de trocar dinheiro E vamo que vamo Como eu falei com vocês né As lojas estão abrindo ainda Pra todo mundo meio que fechado né Só as maiores estão abertas Do mercado E tem alguns cafés É um shopping de Médio posto pro Brasil né Então Tem bastante loja Mas ele só tem um andar Tem a Na parte de fundo tem o segundo andar Mas é coisa mais Coisa médica Fisioterapia Essas coisas assim Isso aqui é uma loja bem famosa aqui Chamada Cotton Uma loja de apartamentos também Muita roupa feminina Masculina Pra criança Pra tudo Loja de tênis aqui ó Tem preço não Tá tudo sem preço Aqui é uma loja só de pijamas E roupões também Então Mostrando um pouco mais aqui O shopping center de Tauranga né Aqui nós temos vários tipos de Empresas de trabalho de telefone Nós temos a Spark né Que é uma das melhores Eu acho né Que tem mais Alcance Aí ao lado nós temos a Two Que é o melhor preço né E aqui nós temos a praça de alimentação Nossa Passando fome né Galera Jijin chicken Frango com jengibre Sweet salt chicken Muita coisa de frango né Os fardos aqui ó Até numa fome desgraça Aqui outra Outro aqui é Mais indiano Que é o pé de prato né Aqui aí você tem aqui Mais comida japonesa também Tem muito sushi aqui Muita coisa japonesa né Então aqui ó Mais sushizinho Esse tá sem preço Mas não tá preço aqui Aqui é R$2,90 R$2,90 Aqui deve ser as coisas mais Nossa 3,20 Vou comendo desse aí Ah vou ter que comer Não vou aguentar não E aqui são essas bandejinhas né São os fast food Novos japonês Aqui tem nosso famoso Subway Na praça de alimentação Como no Brasil Você escolhe o seu pão Você escolhe os seus recheios E aqui é o cinema Preparando Como tá cedo ainda Tá fechado né Aqui o KFC Menininho aqui do canto Cinema ali Tem mais um café também E vamo que vamo E aqui é o famoso McDonald's Você vai aqui e faz o seu pedido Aqui ó Chega aqui Se tá começasse o seu pedido Aí você escolhe aqui Vamos supor É esse aqui ó Com a fila de manhã né Aí você vai botar aqui Com o combo E aí você vai pedir com o hash brown também Select drink Hot chocolate Hot chocolate E aí Vai aqui Pum Fechou Deu 12,50 Mas eu não vou finalizar não Então tem uma praça de alimentação Muito legal Né Uma praça de alimentação Bem grande E aqui a gente chega no Kmart Né Já tá aberto já Acho que são 24 horas Aqui ou sei lá Sei que eles ficam abertos até tarde Então tamo entrando aqui na Kmart agora Vou mostrar os produtos pra vocês Aqui ó Preço de calça Feminina 28 dólares Agora é pé de inverno Né Casaco Aqui ó 47 dólares Escolhetinho 27 dólares Então essa parte aqui é todo o departamento feminino Né Blusas Por 22 dólares Não podemos esquecer que é Dólar Neo-Holandês Né Então ele tá 3 e pouco Né Aí você vai andando aqui Nesse roupão Aqui ó 42 dólares Casaco 47 dólares Esses são aqueles hobbies de banho Né O pessoal usa muito aqui Né O pessoal fica em casa direto com isso aqui Botinha 30 dólares Bota de couro Tênis aqui ó 22 dólares o tênis Tênisinho bom também Sapatinhos aqui Camiseta 12 dólares Aí tem a parte aqui de underwear pra mulher Né Aqui ó Calcinha 13 dólares Então 3 3 dólares não PEC 3 no PEC 14 dólares Aqui já coisa mais pra criança Aí você vai chegando a parte de boneca Aqui ó 35 dólares na boneca Escorrinho pra criança Aqui ó 17 dólares Vegeteria pra criança E aqui vem a parte toda de brinquedo Né 25 dólares Brinquedinho Não sei como foi isso E aí você vai encontrar uma opção de coisa Né Aqui pra criança Muita coisa Livros Material escolar Isso daqui tá 18 dólares Ó Estoujo completo aqui Então eu vou mostrar um pouco pra vocês Né Pra quem não conhece da Nova Zelândia Preço Tudo mais Forma de comparação aí com o Brasil também Né E pra gente fazer uma comparação Pode fazer né Pelos preços Claro que a gente tem que pensar Que a gente ganha em dólar aqui Né Como se fosse realmente um zoológico Né 29 dólares Esse aqui como se fosse Jurassic Park Transportando um dinossauro 24 dólares E vamos que vamos Vamos continuar andando aqui Aí aqui tem outros brinquedos também Tudo varia Mais ou menos Dozena de 20, 30, 40 50 dólares 60 dólares Brinquedos mais comuns Assim ó 20 dólares Também o bombeiro Ambulância Carro da polícia E assim a gente vai chegando um pouco mais na parte de piscina agora Playground né Coisa de quintal Patinetezinho Esse patinete é bem legal Vai bota a criança sentada aqui E vai puxando né E aqui a gente vai chegando já Para utensílios para casa E acampamento né Então você compra aqui Você vai comprar uma assadeirinha dessa pra mim Que é pô Maneira hein Gostei Colchões infláveis 20 dólares 42 dólares Geralmente eu compro minhas coisas aqui Lá para o motorhome Que é mais baratinha né Cadeira aqui ó Isso aqui tá 29 dólares Tá um preço bom Cadeira maneira Pô Cadeirinha maneira mesmo De repente eu vou comprar uma cadeirinha dessa pra mim hoje E aí você chega na parte aqui Mais roupa para casaco para inverno Unisex 15 dólares de casaquinho Bom hein Casaquinho bom 57 dólares de casaquinho aqui ó Com pelo por dentro Feltrado 59 dólares Depois esse aqui Tem muita variedade Muita coisa Vamos ver aqui ó Esse aqui 34 dólares ó Bem legal Bem interessante Aí camiseta Dessa marca Everlast Então é quanto isso aqui ó 15 dólares a camiseta Aí tem vários modelos Várias cores E continuamos aqui Shorts também Acho que tá quanto short aqui Deixa eu ver se tá me dando meu valor Vou ver se não tem diferença Não é 18 dólares ó O short Meio geralmente compro esses packs aqui ó 12 dólares Eu achava caro pra caramba Quando cheguei aqui Ficava apavorado Pessoa da meia Blusa de moletom 32 dólares Aqui com bolsa Pô maneiro Moletom Tem vários modelos 37 Calça de moletom 32 Aí você vê aqui Tem essas blusas 10 dólares Tá barata Moletom também Camiseta Longa longa Mas pro inverno aqui ó 16 dólares 24 dólares Bonito essa daqui Gostei dessa daqui Muito interessante Muita roupa Muita calça Muita variedade Fala pra mim Como é no Brasil Mais meia Chapéu Boné Bonézinha que tá quanto Deixa eu ver 7 dólares Esse aqui pra mulher Que gosta de cosméticos Então tem várias coisas Pra limpar a pele Slipstick Pra passar nos lábios Shampoos Tem protetor Coisa de maquiagem 15 dólares 12 dólares Pincel Essas coisas que eu não conheço Não tem nenhuma intimidade com isso Roupa de trabalho 4 milho né 49 dólares Everlast Casaco também pra trabalho Meias também pra trabalho 8 dólares Tem um kitzinho com 3 Casaco aqui ó Tipo impermeável 30 dólares Aí tem várias cores Laranja Calças aqui ó Pra trabalhar Pra acampar Tá quanto preço 37 dólares a calça Aí tem roupa de trabalho Mais feminina Pra quem gosta de rosa também né Aí novamente Voltamos pra dentro de casa né Aí tem fone de ouvido Aqui um fone de ouvido 17 dólares Pra criança Tem esses fonezinhos aqui A 22 dólares Pra comprar no celular 45 dólares E um fone Outros equipamentos aqui Tipo os speakers né Seria os Rádio né Seria rádios Aqui Bluetooth São todos os speakers né Maneiro aqui Os negócinhos Bem interessante Com as luzinhas maneiras Mais material pra escola Papelaria né Um jogo aqui desse caneta Que se fosse Bic 4,50 4,50 E a gente chega aqui Na parte de casa né Seriam Toalhas Edredom Local pra colocar Comida de cachorro E tudo mais Fica mais alto um pouco né 23 dólares Tem um rossinho aqui ó Cachorro brincar Aqui mais comidinha de cachorro São as caminhas pra cachorro Que deve ser roupa pra cachorro Com certeza deve ser não É roupa pra cachorro 15 dólares Um casaquinho ó Maneiro casaquinho Esse aqui você deve pendurar né Em algum lugar Isso aqui encaixa Aqui na parede E fica uma bolinha pro cachorro brincar Tá puxando Ô caramba Galinhazinha Nós aqui a blanterna Coisa pra tomada Extensão Extensão que 14 dólares Tem quantos metros 3 metros De extensão A gente até esquece Tem essas coisas aqui né Acaba comprando Às vezes quando mais caro Em outros lugares Que geralmente o preço Aqui no Kmart É bem melhor né Aqui ó Aqui tá 24 dólares Essa coberta Essas mantas aqui 16 dólares Precisa até comprar Pro motorhome Botar lá no bolo Por lá atrás E aqui são os kits De mesa né Então você compra Isso aqui Você compra Um lençol Fronha Coisa pra você cobrir O duvet também Duvet não Que é o edredom né Aqui que eu comprei os meus Aí travesseiro Um jogo desse aqui Com dois 35 dólares Aí você tem De 29 dólares De 6 dólares Que deve ser bem Bem vagabundinho mesmo 6 dólares Travesseiro Aqui ó Sanduicheira né Torradeira 52 dólares Bonitona 37 Aí aqui tem Essas chaleiras aqui Né Que eles esquentam A água aqui Então é elétrica né Você acaba Você conecta Na tomada Eu podia passar o dia inteiro Aqui né Filmando Porque tem muita coisa Muita coisa mesmo Tem que vir conhecer E acessar aí né No canal aí Do Kmart Pra ver mais produtos Deles aqui Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Que o vídeo tenha sido Útil pra vocês aí Pra conhecer um pouco Mais dos preços Aqui Dos produtos Do Kmart Nova Zelândia Pra finalizar Não esqueça De deixar aquele like Comentar Compartilhar E também Se inscrever no canal Valeu Até mais aí Valeu galera Tchau 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 Tchau